Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos no vídeo de hoje eu vim fazer duas coisas muito importantes aqui no canal que normalmente no início dos meses a gente já faz há muito tempo, que é sortear o sorteio mensal do mês anterior, no caso a gente tá em março irei sortear então o sorteio mensal do mês de fevereiro e irei lançar o sorteio do mês de março hoje aqui no csgo.net vamos tentar pegar uma faca, uma luvinha ou alguma skin bem legal pra sortearmos nesse mês de março pra vocês o sorteio do mês de março será realizado no dia 1º do próximo mês e pra participar desses sorteios mensais que a gente faz é muito simples entra no csgo.net, o link tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e na hora que for depositar utiliza o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 50% de bônus além desse 50% de bônus você ainda participa de sorteios mensais, o sorteio mensal do mês de março iremos conferir no vídeo de hoje o que iremos pegar vamos começar aqui com esses 700 dólares abrindo algumas caixinhas do falenzeira como de costume né mano, como de costume, falenzeira na tela foi, tá gravando tudo aqui certinho, tá gravando então bora que dá ali mano 5 do falenzão, ó, já veio aí nenhuma skin nenhuma skin pra gente pegar pro sorteio, porém já conseguimos 100 dólares a mais pra abrirmos mais caixas eu tô pensando em abrir umas caixinhas de faca pra ver se alguma já vem aí bem nice pra gente fazer o sorteio do mês de março porque eu tô querendo pegar uma faca absurda pra sortear pra vocês ou uma luva absurda eu quero uma skin sensacional pra vocês vamos uma do coldzer aqui também com os bônus points não conseguimos muitas coisas hein a Alp Boom não, passou CZ Emerald a Alp Boom era bom mas passou pra CZ, me ferrei tá, tamo com 856 dólares vamos fazer o seguinte vamos abrir 4 vezes a caixa de luva se der ruim a gente abre o valor que tiver aqui na caixa de faca vamos torcer pra ver pelo menos uma luva top que possa ser sorteada ó, essa Moto Globes Finish Line eu acho que vale uma grana viu 400 dólares cada uma irmão a Handwraps Desert Smash vale 132 e a Broken Fang Gloves 116 porém não é uma luva muito interessante pra gente pegar por quê? por que que não é uma luva muito interessante pra gente pegar? por 400 dólares essa luva deve vir field tested porém eu acho que dá pra gente pegar alguma coisa mais legalzinha do que essa luva talvez uma faca mais estricnada, uma faca mais louca vamos fazer o seguinte, vamos abrir 5 caixinhas de faca como que não quer nada, foi ó, ó, não quero nada nem quero uma faquinha top nem quero uma faca top não ai mano, nem fuder não deu medo eu acho 601, a gente gastou 800, perdemos 200 dólares mas vamos mais 5 caixinhas de faca mano pelo amor de Deus, não vai trollar comigo puta merda 500, tá pra gente abrir mais 3, no modo rápido mesmo tá, não tá dando muito bom aqui não, clã não tá dando muito bom vamos fazer o seguinte, ó, a gente com 500 dólares vamos abrir 10 vezes a minha caixa 10 vezes a minha caixa porque mano, eu quero pelo menos uma faquinha top pra vocês pelo amor de Deus aí se vierem algumas skins legais dá pra gente vender e fazer uns... faca, faca faca nice mano, veio faca irmão 80 dólares na minha própria caixa mano, a minha caixa tá muito sensacional 187 dólar vamos abrir mais 10 dela no modo rápido mais uma faca irmão 170 bora, mais 10 caralho, veio duas vezes faca irmão agora deu ruim essa abertura aqui deu ruim pra caramba mais 10 deu ruim de novo pera aí, vamos parar vamos parar por aqui e mano, vamos fazer o seguinte com esses 414 mano, ai meu Deus a gente não tá com muita sorte hoje não vamos ver quais são as facas legais aí de uns 400 500 dólares que dá pra gente fazer um sorteiozinho bem nice pra vocês como por exemplo uma M9 Gama Doppler M9 Gama Doppler já é top demais ou a gente joga pra 55% ou a gente vem e desce um pouquinho mais aqui pra tentar dois contratos de 200 e pouco eu sou daqueles que preferem arriscar tudo e foi tá lá tá lá conseguimos 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 no aprimoramento uma M9 Gama Doppler pra sortear pra vocês no mês de março mano, essa M9 é simplesmente sensacional e mano, vamos tentar fazer loucura irmão vamos tentar fazer o bagulho ficar estricnado se liga essa Desert Eagle aqui 15% pra ganhar ela será que dá bom? hum, deu ruim deu ruim deu ruim deu ruim ai meu Deus do céu mas tá bom galera conseguimos hoje aqui pelo menos essa M9 Gama Doppler que ó tem como eu vim aqui se eu quiser ver ó, mudou o layout do site agora se eu quiser vender por saldo no site eu clico aqui em cima se eu quiser solicitar eu solicito aqui embaixo vamos solicitar ela pra nós 525 dólares vamos ver quanto que ela vale na Valve e tomara que venha aí uma phase muito linda pra sortear pra vocês vai ser uma faca sensacional ó, já apareceu aqui no site aceitar transação vamos clicar aqui então e chegou a faquinha ela veio nova de fábrica vale 3.700 reais praticamente 4.000 reais mano essa faca e vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo também vamos ver ela no inventário primeiro ó, 3.700 reais que top irmão que top mesmo vamos ver como que ela tá dentro do jogo já chegou aqui no meu inventário um novo item nossa mano tá aqui a faquinha de vocês ela tá simplesmente sensacional com float 0.02 e ela vai ser a faca sorteada no mês de março pra vocês ela vai ser sorteada no dia 1º de abril pode até parecer mentira mas não é não vai rolar esse sorteio é que vocês entenderam 1º de abril né e agora vamos fazer o sorteio dessa carambit lori que foi o sorteio do mês de fevereiro no total foram 4.897 prints enviados isso não significa que são 4.897 pessoas participando e sim uma pessoa pode ter depositado mais de uma vez porque quanto mais vezes você deposita maior é a sua chance de ganhar e depois que sai o vencedor eu vou conferir se essa pessoa mandou a quantidade de prints certa dependendo da quantidade de vezes que ela depositou então tipo se ela depositou 10 vezes e mandou 30 prints ela tá eliminada se ela depositou 10 vezes e mandou 10 prints ela vence o sorteio vamos fazer isso agora então bora aqui no site random.org fazer esse sorteiozinho 4.897 vai generate 3.552 vamos ver quem é o vencedor 3.552 tá aqui é o Emerson Nen vamos ver quem é o Emerson Nen ó o Emerson Nen aqui vai tirando vamos ver o perfil dele no csgo.net pra ver se ele realmente abre caixinhas ó ele inclusive já ganhou uma M4 1S Hot Rod numa caixa de exatamente quantos centavos ela é centavos essa caixa 39 centavos caramba será que foi usando o meu cupom que ele ganhou SM4 vamos ver aqui a print que ele mandou obviamente tá aqui rapaziada ele mandou essa print levando em consideração esse depósito aqui dele ó tá vendo ele até deixou aqui grifado tudo certinho é ele depositou 3 dólares e entrou pra ele 4 dólares e 56 centavos tá aqui ó sucesso no dia 21 de fevereiro de 2021 é eu vou entrar em contato aqui com o gringo vou mandar pra ele esse perfil aqui pra ver se ele realmente fez esses depósitos ah e eu vou também conferir com o gringo quantos depósitos essa conta fez e vou conferir quantos prints ele me mandou aqui rapaziada essa daqui são as prints que ele me mandou ele mandou pra mim exatamente ó 13 prints eu só tô esperando o gringo me confirmar quantas vezes ele depositou independente da print que ele mandou aqui o que a gente vai levar em consideração é a quantidade de vezes que ele depositou porque na teoria cada depósito uma chance então independente de quantas prints ele tenha mandado ah deixa só eu ver uma última coisa que é fundamental 1104656 1104656 perfeito o mesmo ID que tá aqui tá aqui no cantinho como vocês podem ver é o ID que tá aqui no usuário que ele colocou isso é fundamental também então galera o gringo respondeu aqui ele depositou mais de 13 vezes ele depositou exatamente 21 vezes no csgo.net com o cupom saulo então ele é sim o vencedor da faquinha vamos ver aqui como que é o inventário dele ó inventário dele atualmente ele não tem nenhuma faca galera olha só inventário aí legal porém humilde entre aspas é agora ele vai ter uma carambite no seu inventário de 3.300 reais praticamente tá lá faquinha enviada ó confirmação móvel feita F5 continuar tá aqui ó já enviei a faquinha pra ele ele vai ficar em choque na hora que vê ó ele tem 3.000 horas de cs ó inclusive ele faz live será que ele tá em live agora seria insano a gente ver se ele tá em live agora não ele não tá em live agora infelizmente senão eu ia falar pra ele ó olha aí você ganhou a faquinha mas como ele não tá em live não tem como parabéns meu querido você ganhou aí a carambite já mandei pra você e agora eu vou criar o formulário da M9 Gamma Doppler que eu vou sortear no mês de março aí pra vocês o formulário do sorteio da M9 Gamma Doppler já está criado o link dele tá aí na descrição pra participar é só depositar no csgol.net quanto mais vezes você depositar maior a sua chance de ganhar e mandar print nesse formulário novamente ele tá aí na descrição boa sorte a todos o sorteio vai ser no dia 1º de abril então meus manos esse foi o vídeo se você gostou arrebenta aquele like se inscreve no canal eu vero nessa um beijão do saldo pra todos vocês e fui tamo junto mans beijão do saldo